Se vocês nunca fizeram, não façam também. Alguém te avisou que eu desidratei semana passada, competi no sábado? Tô meio fraco? Sem repetição. Não, é 150, falta mais 50, olha lá. Quatro, mas... É que dormeceu. Fala galera, beleza? Estamos aqui na O2 pra gravar mais um vídeo pra vocês. E hoje trouxe novamente o Edson pra fazer um treinão de braços, rebentar, fazer um treinão hardcore. E hoje a gente tem duas novidades pra vocês. Então fique ligado, acompanhe. É o que precisava hoje, né? O cara me deixou do pump em casa. E como que o meu braço vai ficar bonito do lado dele? É o tamanho da marreta ali. Estratégia pra eu ficar com o braço maior hoje, né? Camiseta nova, né? Camiseta nova, coleção nova aqui, da Dragon. Mostra aí as coisas. Olha aí, fiquei mais bonito, né, Ramon? Ah, moleque. O cara, Ramon ficou fã, velho. Vem o caberinho do CJ do Sandris. É da hora, da hora. Muito da hora essa camiseta nova aqui. Coleção nova da Dragon. O tecido é muito top também. Você ajusta bem ao corpo. Se você acha que vai comprar camiseta pra ficar meio largadona e tal, não. Essa aqui encaixa super bem, veste muito bem. Vai modelar seu corpo, vai ajustar no braço pra ficar bem top pra você treinar. Roupa de treino. Roupa pra você ficar fora a mão no treino. Como hoje vai ser um treino hardcore, vai ser esse mesmo. Só esse, porque a gente já vai começar fazendo uma super série aqui no primeiro exercício. pra extrair o melhor do nosso pump. E nem vai precisar do Mr. Vince hoje, você vai ver. Então me dá mais uma dose já. Vai tomar o pote inteiro, velho. Meu Deus. Quantas repetições, sua primeira? Primeiro exercício, a gente vai fazer 150 repetições. Quantas? 150. Quantas? Oi? 150. É que assim, o Edson, ele tem uma dorzinha, né, na epicondilite. Então sugeri pra ele começar o treino com uma super série. Pra gente fadigar mais o tríceps e também tirar um pouco dessa dor local, que ele tá na articulação, pra poder lubrificar bem as articulações dele, aquecer bem a musculatura, pra gente poder fazer um treino sem ele sentir essa dor. Mas, esse aí vai ser pesado, hein? A dor vai toda pro tríceps, né? É, a dor só vai pra outro lugar. Não vai tirar da epicondilite, só vai pra outro lugar. Vamos lá? 50, já foi. Tem repetição. Não, é 150, falta mais 50, olha lá. Ei, deu 50 não, vambora? Vambora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Quem que vai fazer essa ideia, né? Vamos, você deu, agora vai até o fim. 50, 50. Deu? Mais 10. Então vamos, mais 10. Nossa, vambora. 10. 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Nossa, já perdi as contas já, velho. Ai, carbo. Se vocês nunca fizeram, não façam também. Não, brincadeira. Faça, muito top. Não precisa usar uma carga exagerada, uma carga baixa. Mas, pelo volume de repetições, você consegue ativar bem o tríceps, direcionar ele. É... Chega perdendo assim, hein? Já perde até... Sem carbo. Carbo tá baixo já, né? E o pump vem, hein? O pump, ó, primeiro exercício, primeira série, na verdade. Já dá um pump, a articulação já tá bem aquecida, já tá bem... Lubrificada. Lubrificada pra gente poder treinar. Começar o treino, né? Beleza. Alguém te avisou que eu desidratei semana passada, competindo sábado? Tô meio fraco? É, contaram aí, tô tentando me aproveitar da situação. Bora lá. Nunca fiz, mas... Boa sorte. Obrigado. 50, 50, 50. Que boninha, você vai conseguir. Vamos lá, vamos lá. Você é um homem forte. Eu sou um homem forte, não sou um homem resistente, né? Vamos lá. É, Betãozinho? Você é forte, hein? Easy, easy. Só veia, cara. Caraca, a condição tá top ainda. Te odeio. Muito obrigado, eu acho que eu não consigo. Bora, meu simpelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, onze, doze, trezo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 41, 42, 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9 Aí, ó, cara, eu falei pro senhor, o cara é forte, velho Aí, ó Depois mais um, um de brinde também É, porque ele fez 51, eu fiz 52 E o nível de competitividade é grande Mas eu falei, ele é forte, ele é resistente Aproveitar que tá bem condicionado por causa do campeonato Então, a gente aproveita pra extrair bastante do treino E pra quem não sabe, pós-competição também Nossas articulações ficam um pouco, assim, doloridas, ressecadas Então a gente tem que tomar um certo cuidado na retomada, né Do treino da gente, a intensidade que a gente vai usar E aí, falando do campeonato Como que foi o campeonato lá Como que foi o resultado, o que você achou O resultado foi esperado, né A gente foi pra buscar o primeiro lugar A gente buscou o primeiro lugar Ganhamos a nossa categoria No overall, o overall tava difícil Todo mundo bem condicionado Todo mundo tinha volume Eu acabei perdendo o overall Pro menino até 80 quilos Que tinha 5 quilos a mais que eu ali Mas foi coisa de meio ponto, um pontinho Fiquei na frente dos caras de 100 quilos De 90 quilos Acima de 100 quilos Então a gente brigou frente a frente com qualquer um E foi no detalhe Mas agora é aqui que a gente vai fazer É buscar um pouco mais de volume Um pouco mais de densidade Pra que no próximo campeonato A gente esteja mais competitivo ainda no overall E assim não ter chance pra ter dúvida Vai ser nosso E é isso aí galera O Edson pra quem não sabe Retomou o campeonato As competições Ele tava um tempo sem competir No vídeo passado eu trouxe ele Pra falar um pouco sobre a preparação dele Mostrar o físico dele Nesse final de semana que passou Ele competiu no Horsepower Pro Horsepower Show, né? Horsepower Show Horsepower Show Competiu na categoria até 75 quilos Foi campeão E ficou segundo no overall Pra quem não sabe O overall é disputa de campeões De todas as categorias E ele acabou ficando em segundo Por questão de meio ponto Um ponto Então assim Quer dizer que ele foi muito bem Nessa retomada de campeonato Dos palcos que ele teve A gente conseguiu trazer o melhor físico dele Pra essa competição E a gente tá pensando lá na frente No próximo ano Subir em campeonato do nível ainda superior Só que com um shape renovado Com uma densidade muscular ainda maior Com mais cortes e maior volume Pra daí conseguir sim O tão sonhado Pro Card O mais legal foi quando eu cheguei lá Por exemplo, no dia da pesagem Meu, a gente ficou sem comer Sem beber água ali Pra conseguir bater o peso Porque a gente já tava A gente chegou no limite Pesamos 75 quilos no talo Porém eu tava muito murcho, né? Sim Tanto é que aí a gente carbou Apesar de que foi na sexta Carb up a gente fez na sexta Sábado a gente comeu um pouco menos Aí chegou no campeonato Cheguei lá tranquilo Ninguém olhando, né? Aí chegou na hora da pintura Tirei a blusa Tirei a calça Tava frio Aí todo mundo olhando diferente, né? Aí você fala Não, eu acho que vai dar bom Aí começou a chamar o pessoal Pra aquecer e tal Aí jogamos a bomba de sódio Comecei a aquecer Meu Aí foi chamando as categorias Aí eu falei Pô, minha categoria, né? Aí eu fui descer Aí o cara falou Não, agora é até 75 e tal Eu falei Não, sou 75 O cara O cara pensou Que era até 90 aqui É porque o tamanho, né? O Edson é um cara baixinho Porém ele tem muito volume Daí quem olha Ele imagina que ele seja Um bodybuilder Até 85, 90 quilos Mas ele subiu até 75 Cara, então Os caras ficaram impressionados Os caras vinham conversar comigo O aspecto visual É bem empaticante Achando que eu tinha 90 quilos De verdade Pensei que você tinha não Eu falei Não, vou ter 75 Ele falou Não, mentira Aí a hora que eu entrei no palco Que eu tive a noção Que a minha mãe tava lá, né? Ela filmou tudo Aí eu tive a noção Do jeito que eu tava Porque até então Você não se vê, né? Aí quando você vê Do lado dos seus adversários Aí você fala Pô, tô bem É Pô, mas agora imagina Com 90 quilos É, imagina A gente chega lá A gente vai trabalhar pra isso A gente vai chegar lá Vamos com a segunda série Tem mais uma? Mais uma Beleza, então vamos lá Mais uma série A segunda e última série Pra gente terminar o aquecimento Pra gente começar de fato O nosso treino O Edson já programou O nosso treino aqui A gente vai passar Umas dicas pra vocês Aqui também Do nosso treino De braço Porque você pode ver Que o bichinho Não tem braço em paz, né? Nada Nada melhor Do que uma pessoa Que tem um conjunto muscular Bem desenvolvido Ele sabe bem Esses purinhos de gato Que dá pra fazer A gente evoluir ainda mais E com certeza Vai ajudar vocês Nos seus treinos Mais uma de 150? Mais uma de 150 Bora Agora Quer fazer, amor? Eu gravo você, cara O negócio é com a câmera Normal Tá contando aí, mano? Já foram 30 Ó, o primeiro é fácil O primeiro é de boa A pegada É mais tranquilo também Mas agora que começa A ficar difícil 8, 9, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 Ó, eita, easy Tá fácil Mas É que dormeceu Aí finalizado A gente fez duas séries De 150 movimentos, né? A gente fez 3 exercícios Mas cada exercício Com 50 repetições Pra aquecer mesmo Devido a dor Que o Edson tá No cotovelo Um pouquinho Da do condilite Tá pegando ali Acredito que agora Não tá pegando mais nada A dor foi pra Foi pra outro lugar Mas agora tá bem aquecido A articulação tá bem lubrificada Agora assim vai dar Pra gente começar a mostreira O que que eu faço? Normalmente A gente começa pelo tríceps Que é onde O que dá volume pro braço É o tríceps Então você precisa ter Um tríceps mais volumoso Pra parecer que tem um braço maior Não adianta você começar Pelo bíceps Fazer bíceps Fazer bíceps Se o tríceps fica pequeno Seu braço Vai continuar fino Porque a maior parte do braço É o tríceps Então a gente começou no tríceps Agora a gente vai Pra os cães no squat Como o músculo tá mais descansado A gente vai conseguir jogar Uma carga maior Não é legal Eu particularmente Não gosto de jogar tríceps E tríceps E tríceps Depois só bíceps Porque você não consegue tirar o máximo Sim Você acabou fadigando muito Você acabou fadigando muito o músculo Então o que a gente fez? A gente fadigou o tríceps Agora a gente vai fadigar o bíceps Posteriormente a gente vai Fadigando o tríceps de novo Essa linha de treino Que o Edson vai fazer Que a gente vai fazer aqui Que ele tá abordando É um treino de agonista e antagonista A gente consegue treinar os dois músculos De uma vez só A gente faz um exercício pra tríceps No próximo exercício a gente faz pra bíceps E assim consequentemente Trabalhando os dois Dessa forma a gente consegue jogar o pump Pros dois músculos E durante o treino todo A gente não treina um músculo primeiro Pra depois treinar o outro A gente treina os dois Fazendo com que a gente puxe mais sangue Pra essa região Consegue alongar ainda mais a fáscia E gerar mais resultado Se vocês nunca fizeram Tente fazer na casa de vocês Aí no treino de vocês A depping e teste Deixa aqui no comentário Vê o que vocês acharam A gente vai mostrando aqui pra vocês Como que vai ser E o pump que vai gerar Não, o cara quer me lascar Falei dos 150 movimentos ali E ele já tá querendo devolver De uma forma pior ainda Explica aí pra galera O exercício que a gente vai fazer Aqui na rosca direta Tem variações de estímulos Tanto na concêntrica Quanto na excêntrica Por um determinado período Só que assim É um descanso de 30 segundos A gente vai fazer o máximo De repetições segurando a excêntrica Aí depois descansa 30 segundos 30 segundos O máximo que conseguir fazer Na concêntrica lenta Depois descansa 30 segundos E depois até a falha Aí depois isometria até morrer Isometria depois? É Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai começar normal Vamos fazer 10 a 15 repetições Mais pra jogar sangue pro bíceps Que o sangue tá todo no tríceps Aí vamos descansar um minutinho, dois E vamos começar a série A série qual vai ser? A gente vai fazer o máximo de repetições Segurando a excêntrica Que é a descida do movimento Descansa 30 segundos Segura a concêntrica Vai subir devagarinho E desce normal Descansa 30 segundos E depois o máximo de isometria Seguro o quanto der Morreu Um minuto a dois de descanso Essa é uma série E eu começo? Você Falei isso? O cara quer devolver Dá só uma aquecidinha Desgrau Segura Um Dois Três Quatro Cinco Sobe 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 Um Dois Três Cinco Sobe Um Dois Três Quatro Cinco Sobe Um Dois Três Quatro 1, 2, 3, 4, 5, sobe, 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 bora, bora, só mais uma, sobe, boa, os próximos 30 segundos, nossa, pega aí, cara, você vai ver, você vai ver no próximo aí, carraca, 1, 2, 3, 4, 5, espreme e desce, 1, 2, 3, 4, espreme e desce, 1, 2, 3, 4, 5, isso, espreme lá em cima, depois você desce, 3, 4, 5, vamos, bora, começa aí, 1, 2, 3, 4, 5, mais, 1, 2, 3, 4, 5, bora, vamos, vamos, 3, 4, 5, boa, descansa, nossa, cara do céu, Exere, segura, já vou aqui, desce um pouquinho aqui, achei, segura, segura o máximo, isso, segura, 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 perca o offset, esse, Mo, isso, gora, segura, 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 segura Segura, 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 tá ótimo, nossa, foi uma série, uma série, faltam três né, nossa cara do céu, essa como é uma série bem avançada, eu aprendi com um grande amigo meu, o André Doria, é uma técnica antiga, que pouca gente usa hoje em dia, mas se você não tem costume de fazer, começa fazendo uma série, duas no seu treino, depois você coloca três, quatro, cinco séries, você vai ver o tamanho, faz uma série, aí depois você deixa no comentário aí, como vai estar o seu braço, cara, você olha, parece que eu já fiz uns dois, três exercícios, cara, tá num pump, devido você pegar aqui pra mim, ah é, esqueci com o bracinho aqui, com o bracinho de T-Rex, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi liso, hein? Fácil. Estou morrendo por dentro. Aconselho, fica destrói. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pesado, né? Treinei costas ontem, meu bíceps está fadigado. É verdade. Mas esse exercício pega muito. Principalmente a concêntrica lenta, que parece que é fácil. Exige uma consciência muito grande. E também a velocidade que você faz, que é mais lenta, acaba ativando mais. Isso gera um desgaste muito grande. Fadiga bem rápido, né? Para quem tem dificuldade em crescer o bíceps, esse é um exercício que vai aumentar muito a sua consciência corporal e ativação no local. Então, fácil. É muito bom. Mas eu ia falar que você não precisa jogar muita carga. É, exatamente. Então, o risco de lesão é baixíssimo, mas a tensão no músculo é altíssima. Sim. Porque você não vai jogar muita carga, porém a tensão no músculo e o tempo de tensão é muito grande. Então, o grau de hipertrofia também vai ser muito grande. Bora, joga o outro lugar. Nossa. Bora, parou. Só segura. Segura. Ó. Bora, só bota aqui. É isso aí. Acabamos de finalizar o Scott. Fizemos três séries. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer a máquina aqui de tríceps. Ela é como se fosse uma paralela, só que a máquina, se você não tem a máquina, não tem problema. Você pode usar a paralela, que tem na academia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai alongar o máximo. Isso. A gente vai pegar mais a cabeça longa do tríceps. Por causa desse movimento, você consegue contrair o máximo a cabeça longa, que é a cabeça que dá volume para o tríceps. Quando você vai fazer, por exemplo, o duplo bíceps, é aquela voltinha que dá aqui embaixo. E tá leve isso aí, né? Tá bom, tá bom. Não, dá para aumentar, dá para aumentar. Esse exercício aqui também, você tem que tomar um certo cuidado, porque tem um certo trabalho do deltóide também. Ficar muito atento para não ficar fazendo esse encolhimento do deltóide e também uma hiperextensão. Porque aí você tira um pouco da pressão do tríceps e acaba jogando tudo na articulação. Então, travar a escápula, fazer esse alongamento e a extensão somente contraindo o deltóide, sem despencar no exercício, entendeu? Porque daí você evita lesões, pressão na articulação. Então, tem que tomar um certo cuidado. Seis, quatro, sete, oito, nove, dez, tá fácil. 10, 12, 13, 14. Tá leve, pô. Boa, tá leve, hein? Tá leve demais. Tá leve demais. Falhou. Quer fazer mais uma? Isso que serve, mano. Quer trocar, vamos trocar. Isso que serve. É esclachando ele, hein? O cara tá deitando, velho. Tá comendo escondido, só pode. É, tô comendo escondido, vai lá ver. É só eu que tô passando fome mesmo. Eu subi 3,5kg do campeonato pra cá, só. Isso mostra a minha... Dedicação e consistência. Ah, meu moleque. Terminamos o tríceps press na máquina articulada. Agora a gente vai fazer uma rosca alternada, porém de uma forma diferente. Tem vários fisiculturistas que usam esse método, a gente gosta também. Porque a gente consegue manter o foco nos dois e gerando pump nos dois braços simultaneamente. A gente faz 5 repetições em um braço, enquanto o outro fica parado. Fizemos 5 em um braço, 5 no outro. E a gente vai intercalando 5 repetições em cada braço, até dar 15 repetições em cada braço. Isso faz com que a gente consiga ter uma melhor ativação, né? Porque a gente faz 5, dá uma descansada e a gente consegue contrair mais, gerar mais concentração, contração naquele grupamento muscular. Então a gente consegue gerar um pump muito bom. A gente vai fazer aqui, começamos com 15kg. Provavelmente o Edson vai querer aumentar bem mais a carga, porque o bichão é forte. Mas pode ver que o pump fica absurdo. Enquanto um braço faz, o outro está descansando. Pode perceber também que o Edson gira um pouco o punho fazendo essa rotação. Essa rotação faz com que você consiga apertar ainda mais o bíceps. Então só para você ter base, uma contração assim é diferente de fazer essa rotação. Essa rotação faz com que você aumente a contração no grupamento e ativando mais o bíceps, fazendo que ele evolua ainda mais. Uma diquinha para colocar nos treinos, para ativar mais. Se você tem dificuldade em contrair, gera um pouquinho de rotação no punho para você ativar um pouquinho mais o bíceps. Dá um pump maior, uma ativação maior, que vai gerar mais resultados. Não, 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 não. 1p1, 2p1, 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 2p2, 2p1, 2p2, 1p1, 2p1, 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 3p1, 2p1, 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 3p1, 3p1, 2p1, 3p1, 2p1, 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 3p1, 2p1, 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 3p1, 3p1, 1p1, 3p1, 2p1. Mas só mais um. Senhoras ser ondas, que só volta. Nossa senhora. Cara, deu um pump, hein. Caraca. Dá para você para lavar o cabelo hoje, ai você vai ter que ir? Uma dica muito importante também É você fazer a rosca alternada Com o corpo totalmente estabilizado Tem muita gente que acaba jogando Fazendo esse impulso para fazer o bíceps Acaba ativando muito o deltóide anterior E a ideia é você parar Você não movimentar E focar somente no bíceps Porque daí você aumenta a ativação no local O baixinho está encanado Com carbo é diferente, não fala a verdade Carbo 150 anos é carbo O Edson faz 4 dias que ele competiu A condição está muito boa Está ainda mais cheio, mais vascularizado Mais cortado O shape está muito bom Bora Mais duas, mais duas Mais uma, mais uma Boa, 6 a 10, é o último 6, 7, 8, 9, é a boa Vamos, mais 10 Mais 10 Mais 10, mais três Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uma série São 4 séries dessas Uma série? Uma série São 4 dessas Agora a gente está usando uma técnica Conhecida como rest pause Você faz um máximo de repetições A gente colocou uma carga aqui para fazer de 8 a 12 movimentos Descansa 10 segundos Mais 8 a 12 movimentos Vai fazer isso até a falha A gente que a gente vai buscar Fazer umas 4 séries dessas Descansando 10 segundos Equivale a uma série A gente vai fazer 4 dessas Na última série Vai sair umas 3, 2 repetições Na última série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a boa 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a boa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, seis, quatro, três, dois, um, zero. Um, dois, três, quatro, bora, cinco, vamo, seis, sete, bora, oito, nove, dez, dois, um, vamo, bora. Um, dois, vamo, três, quatro, bora, cinco, seis, sete, vamo, oito, nove, vamo, dez. Parece que deu um pump? Nossa, top demais. Pra quem não sabe, o resting pause é uma técnica utilizada há muito tempo, já é bem das antigas, porém, a maioria das pessoas utilizam de uma forma equivocada. Visa sempre fazer muitas repetições, né, com pouca carga. A nossa ideia, e a ideia real do resting pause, é você, ao invés de fazer somente 15 repetições, trabalhar a mesma carga por um volume maior de repetições, dividindo por alguns blocos, com descanso de 10 segundos entre eles, entendeu? Em cada bloco. Sendo assim, você consegue fazer mais repetições com a intensidade bem alta. A gente não tá visando só fadigar, a gente tá pensando em movimentar uma carga considerável e fazer mais repetições, pra gerar mais sinalização de hipertrofia. E é isso. Fechou, irmão? Fechou. Esse foi o nosso treino de braço. Espero que vocês tenham gostado aí. Treino é um hardcore com várias dicas aí e estímulos novos pra vocês poderem também adequar nos seus treinos, pra vocês poderem evoluir. E, de certa forma, conhecer esses métodos novos que tem da rosca Scott ali, que eu nunca havia feito. Essa é uma técnica que o Edson trouxe aqui pra gente fazer, particularmente nunca fiz. E nunca senti também um pump tão grande e tão rápido, né, no bíceps. Pra mim foi espetacular. Testem também, anote aí a forma de execução dele, o tempo de descanso, o tempo, né, de ativação na concêntrica, na excêntrica, pra vocês adequarem no treino de vocês. E voltando sobre o campeonato do Edson, aqui tá o troféu que ele conquistou, lá em Balneário, Camburu, o campeonato Horsepower Show. Troféuzinho bacana, hein, cara? Bonito, muito bonito. Bonito, hein, cara? Como um evento foi. Foi muito bem feito o evento. Um evento grande, muito importante aqui. Pra quem não sabe, a Horsepower também é uma página de fisiculturismo do Brasil, né, promoveu o seu primeiro campeonato. Campeonato de altíssimo nível. Vários atletas de ponta competindo lá. O Edson conseguiu ficar em primeiro, ser campeão na categoria dele. Trouxe esse boneco pra casa. Mas não parou ele por aí, né? Talvez tenha mais um campeonato por esses dias. Talvez, estamos estudando ainda. Talvez, talvez. Vamos conversar ainda essa semana. É, talvez. E falando sobre a preparação, também vou competir daqui a um tempo. Estou há sete semanas do meu campeonato. Vai ter o Muscle Contest ABC, né, aqui em São Paulo, em Santo André. Estou me preparando pra ele, pra competir novamente. E dessa vez, uma abordagem totalmente nova. Uma dieta e protocolo e treinamento totalmente diferente. Dessa vez eu quero trazer um físico mais seco, o mais definido da minha vida. E eu acredito que trazendo essa versão do meu físico, eu vou conquistar posições mais à frente. Talvez brigar até pelo título, quem sabe, né? Com certeza. A gente está se preparando pra isso, pra trazer uma nova versão. Pra chegar lá com os dois pés no peito desse campeonato. E apresentar uma versão muito boa. Que vai impactar todo mundo e surpreender todos também. Então é isso, galera. Esse foi o nosso treino. Falamos um pouco do campeonato do Edson. Da colocação que ele ficou. O título que ele trouxe pra casa. Um pouco da minha preparação, que a gente vai falar mais. Nos próximos vídeos, trazer mais detalhes da nossa preparação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, comente aqui. O que vocês gostaram do vídeo. As técnicas novas. O que vocês gostariam de ver aqui a mais. Agradecer também ao O2 por ceder o espaço aqui pra gente. Pra gente poder gravar e trazer o conteúdo aqui pra vocês. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Por mais uma vez aí. Gravar aqui com a gente. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado por trazer conteúdo. Técnica nova aqui pra gente. Vai agregar. Tanto pra mim, quanto pra galerinha nova aí que está assistindo. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E até a próxima. Valeu.